Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lego Jurassic World Galera, nós vamos continuar a nossa saga de comprar os personagens, né? Já que a gente quer detonar 100% do Lego, completar eles 100%, a gente tem que comprar todos os personagens Desbloquear e comprar, né? Esse personagem que eu estou aqui é a cientista da Engen, que a gente comprou no último vídeo Então se você perdeu algum episódio da série, na descrição desse vídeo aqui, tem o link da playlist da série Só é você ir lá e conferir todos os vídeos, seus creusos Bom galera, hoje a gente vai comprar, já que a gente comprou a cientista, hoje a gente vai comprar o técnico de laboratório Da Engen, então vamos aqui no jogo livre E ele é esse daqui galera, custa 20 mil, muito baratinho também Aí pode solucionar, quebra cabeça de equação Pode usar painéis de acesso da Engen A única diferença dele para a mulher é porque a mulher pode usar aqueles objetos lá, né? De agilidade, coisa e tal Vamos comprar ele aqui Já vamos Só pegá-lo Ele tem a mesma roupa da mulher O cabelinho aí, grisalho Dá porrada, normal Não, tem o pulo duplo também, né? Que é esse pulo com giro É o pulo duplo E só Dá porrada com as costas Nossa, que loucura, cara! Mas ele é muito bonitinho E também O objetivo de comprar eles É porque a gente quer completar 100% do jogo Então para completar tem que comprar todos os personagens Beleza de Creuza, seus Creuzos Então é isso galera Se você gostou do vídeo Deixe o seu like, favorito Se não é inscrito no canal ainda Sinta-se à vontade para se inscrever Compartilhe esse vídeo com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda demais o canal galera Indica o canal para um amigo de vocês Que você ajuda mais ainda Beleza de Creuza, seus Creuzos Então nos vemos no próximo vídeo, galerinha Valeu E fui!